Cícero, que se o objetivo dessa decisão aqui hoje fosse o de retirar a elegibilidade do Cícero, do Cicinho, esse objetivo não foi alcançado, simplesmente porque, como não existe nenhum tipo de má-fé, de dolo, que é vontade de lesar o município, desvio, dano ao erário, não houve dano ao erário. Então, ele é mais elegível do que nunca. Eu participei da redação da Lei da Ficha Limpa, de cada um dos artigos, muitos que estão aqui, que estão me ouvindo agora, sabem quem eu sou. Eu quero dizer o seguinte, que do ponto de vista da legalidade eleitoral, essa decisão aqui não tem nenhuma consequência para o prefeito Cícero, nenhuma. E tem mais, do ponto de vista também da probidade, não tem, porque não teve dano, não teve desvio de verba, não teve multa, nada. Então, é uma palavra moral, aliás, imoral, com todo respeito, da Câmara, afetando, tentando afetar a imagem dele, mas que não mexe em nada com os direitos dele. E, fazer, fiz questão de dar esse depoimento público aqui, porque eu sei que a repercussão dessa decisão aqui hoje será muito negativa, mas não para o senhor, para eles, será muito negativa para a Câmara de Vereadores, que não observou o devido processo legal, não lhe assegurou o direito de defesa, o senhor tinha que ser notificado desde o começo do procedimento, eles não, eles ignoraram, não analisaram nada que foi dito pela defesa, o objetivo foi puramente político, mas a reprovação política se abaterá exclusivamente sobre a maioria da Câmara e não sobre o senhor, que é um político digno do que o Maranhão conhece.